Eita porra, lançou a arpura, é o Crisinho Love Fuck, cara real Fala que é do drop, que faz mil e dom Rainha do golpe, nossa peguinha Gostar de melancho, ela vai pro coi Vários é povinho, sabe que ela é o coi Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama o de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá cumprando tudo Minha conta tá bem mais forrada Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama o de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá cumprando tudo Minha conta tá bem mais forrada Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é Latreu Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração Essas lindas brigando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha cora tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra, DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos É o DJ, tô em sério Simplesmente o rei do bailão Fala que é do job, que faz mil e dois Rainha dos copos, não se apeguem Gosta de melante, ela vai pro pós Vários é povinho, sabe que ela é o corre Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração Essas lindas brigando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada e se deixa Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração Essas lindas brigando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada e se deixa Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamavam de coração Essas lindas brigando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra DJ Carlinho O moleque é brabo, então vamos que vamos, então vamos que vamos É o DJ Topicel Simplesmente o rei do bailão